Não é porque no verão assim a água fica muito limpa, aí os mergulhadores ficam mergulhando, entendeu? Aí pega os povos lá fora de mergulho, os peixes, aí quando a gente vai pescar não tem que ficar em cima onde a gente pesca. Porque a gente faz mais pescaria no inverno do que no verão, porque no inverno os mergulhadores não mergulham, aí sempre fica melhor.